. O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo... C. Por ignorância. Fiz o contrário. Revoco tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. Inefável Dignidade de Maria Santíssima. Santo Afonso Maria de Legório. É tão grande a dignidade de Maria como Mãe de Jesus Cristo, que só Deus com sua sabedoria infinita o pode compreender. Mas toda a sua onipotência não pode fazer outra coisa maior. Façamos um ato de viva fé acerca dessa divina maternidade. Alegremos-nos com a Santíssima Virgem. E aumentemos a nossa confiança nela. Visto que de certo modo nos é devedora da sua altíssima dignidade. Para compreender a altura a que Maria foi sublimada. Necessário se faria compreender qual sublime é a Alteza e a Grandeza de Deus. Bastará dizer que Deus fez a Santíssima Virgem Mãe do seu filho para ficar entendido que Deus não a pode elevar mais alto do que a elevou. Bem disse Santo Arnaldo Carnotense que Deus, fazendo-se filho da Virgem, sublimou-a acima de todos os santos e anjos. Ainda que, em verdade, ela seja infinitamente inferior a Deus. Ao mesmo tempo está imensa e incomparavelmente acima de todos os espíritos celestiais. Como fala Santo Efraim. Por esse motivo lhe diz Santo Anselmo. Senhora, vós não entendes que vos seja igual, porque tudo quanto há, está abaixo de vós. Só Deus vos é superior, e todos os mais vos são inferiores. Em uma palavra, é tão grande a dignidade da Virgem, que, se bem que Deus só com a sua sabedoria infinita possa compreender, Todavia, no dizer de São Boaventura, com toda a sua onipotência não pode fazer outra coisa maior. Quem considerar isto, deixará de estranhar porque os santos evangelistas, que tão difusamente registram os louvores de um João Batista, de uma Madalena, Tão escassos se mostram em descrever as grandezas de Maria. Tendo dito que desta Ezinha Virgem nasceu Jesus, não julgaram necessário acrescentar outra coisa. Porque neste seu maior privilégio se acham incluídos os demais. Qualquer título que se lhe dê, nunca chegará a honrá-la tanto quanto Mãe de Deus. Façamos um ato de viva fé na maternidade divina de Maria. Alegremos-nos com ela. Agradeçamos a Deus por nos ter dado Nossa Senhora e protestemos que estamos prontos a dar a nossa vida em defesa desta verdade, como todas as outras que lhe dizem respeito. Diz Santo Anselmo que é mais pelos pecadores do que pelos justos que Maria foi sublimada a Mãe de Deus. Do mesmo modo que Jesus disse de si próprio que veio para chamar, não os justos, senão os pecadores. A Divina Mãe tem, pois, uma certa obrigação de socorrer os miseráveis que se lhe recomendam, visto que é a eles que é, por assim dizer, devedora de sua altíssima dignidade. Congratulemos-nos, portanto, com Maria, sim. Mas congratulemos-nos também com nós mesmos e coloquemos nela nossa esperança. Exaltação à devoção mariana. Procurem, pois, todos, e agora com mais confiança, aproximar-se do trono da misericórdia e da graça, para pedir a nossa Rainha e Mãe Socorro na diversidade, luz nas trevas, conforto na dor e no prato. E, o que é mais? Esforcem-se por se libertar da escravidão do pecado, e prestem ao Cetro-Régio de tão poderosa Mãe a homenagem duradoura da devoção cotidiana. Frequentem as multidões de fiéis os seus tempos e celebrem-lhe as festas. Ande nas mãos de todos a piedosa coroa do terço, e reunam a recitação dele nas igrejas, nas casas, nos hospitais e nas prisões. Ora pequenos grupos. Ora nas grandes assembleias, para cantarem as glórias de Maria. Com raio mais possível o seu nome. Mais doce do que o néctar, e mais valioso que toda a pedra preciosa. Ninguém use o que seria prova de alma viu, pronunciado em piasglas fêmeas contra este nome santíssimo. Ornado de tanta majestade e venerável pelo carinho próprio de Mãe. Nem se atreva ninguém a dizer nada que seja irreverente. Convivo e diligente cuidado todos se esforcem por copiar nos sentimentos e nos atos. Segundo a própria condição. As altas virtudes da Rainha do Céu e Nossa Mãe Amantíssima. Donde o resultará que os fiéis. Venerando e imitando o tão grande Rainha e Mãe. Virão se sentir verdadeiros irmãos entre si. Desprezarão a inveja e a cobiça das riquezas. E hão de promover a caridade social. Respeitar os direitos dos fracos e fomentar a paz. Nem presumo alguém ser filho de Maria. Digno de se acolher a sua poderosíssima proteção. Se a exemplo dela não é justo. Manso e casto. E não mostra verdadeira fraternidade. Evitando ferir e prejudicar. E procurando socorrer e dar ânimo. Tivoso. 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 Amém. Deus o otorgou a Santíssima Virgem tanta graça que mais é impossível conceder a uma criatura, exceto Jesus Cristo. São Bernardinho de Sena. Se Jesus falou o seu coração enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie a evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu. Amém. Amém.